Fala, fala, galerinha! E aí, pessoal? Eu sou Norberto, esse é mais um Elefante Literário, e hoje a gente veio trazer mais um desafio, que é o desafio do título traduzido. Na verdade, a gente já fez um vídeo, aí como é, Tereza e Rafael fizeram no canal Tereza Reads, um vídeo baseado no nosso vídeo, e agora a gente vai fazer o mesmo nosso vídeo, que já foi baseado em outro, através do vídeo que eles basearam na gente. O que é aquilo? Mais ou menos isso, né? A gente vai traduzir do português pra outra língua, e a gente vai ter que falar essa língua. Aí o tradutor vai ter que dizer de volta, e a gente tem que acertar. Saiba o Vertus Agilhão Salkins. Tudo bom! E olha, mas é um passo. Ah, como a gente já fez, a gente vai fazer só quatro titulozinhos aqui, bem rápido, show. E aí, mais fácil do que esse possível. Não é só uma palavra, né? Porque, enfim, mas é jantar secreto. Já sei, vai ser islandês, islandês vai ter, com certeza. Tá uma merda. Já tá secreto, Caroline, em islandês. Vamos lá ver, ouvir. Acho que esse, ele não sabe falar direito, às vezes. Eu falo, porque ele fala, nem ele mesmo entende, ó. Fiquei pesado, não foi? Eu achei. Foi, faz de novo. Quer ouvir ou quer outro? Ah, não dá pra você dizer. Caramba, é muito difícil isso mesmo. Como é que as pessoas falam isso? Jantar secreto. Eu vou tentar, vai. Jantar secreto. Jantar secreto. Jantar secreto. Ah, agora eu já esqueci. Levar. Jantar secreto. Jantar secreto. Restos de comida. Jantar secreto. Jantar secreto. Jantar secreto. Não, não tem muita vez. Sim, depois de jantar secreto, tem restos de comida. Ah, entendi. Então tenta você, vamos ver assim, os dois tentam. Não tem como, eu já apaguei. O quê? Mas só pra mostrar que eu sou capaz. Lentário, algo que foi lá no outro lado. Lembre-se o que estou vendo, Marte. Qual é? Criança, 44. Um japonês. O japonês é fácil, eu acho. Ela fica falando lento, mas é chato. Mais uma, sabe que eu vou ver. Quando o Munho está lá. Quando o Munho está lá. Comodô Zinhão. Comodô Zinhão. Ótimo, o que eu acho que é? Comodô Zinhão. Comodô Zinhão. Vou botar um livro aqui. Vai ser, vou dizer qual é? Matéria escura em tcheco. É, foi fácil, eu achei. Matéria escura em tcheco em tcheco em tcheco em tcheco em tcheco em tcheco. O próximo vai ser o último agora, tá? Piano vermelho. Vai ser em húngaro então. Vamos lá. Piano vermelho. Piano vermelho. Qualquer dia desse eu lá, para de falar a melhor palavra. É no? De novo. Piano vermelho. Piano vermelho. Já sei. Piano vermelho. Piano vermelho. Piano vermelho. Piano vermelho. Piano vermelho. Esse desafio é nosso, é tudo da gente Foi esse então O desafio Se você quiser se sentir a vontade Para fazer esse desafio no seu canal Faça também, a gente vai deixar aqui no link Na descrição, de onde a gente viu Essa adaptação que já foi nossa um dia Que a gente já pegou lá adaptado Pra deixar tudo informadinho aqui Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal Seguir a gente nas redes sociais, ficar ligado aqui Mandar um vídeo para os seus amigos, se inscrever Porque a gente está quase, né, vamos chegar em 7 mil Até o final da série, 7 mil inscritos, e vai ser top Valeu Valeu Quê? Diz, vai bater, a gente está gravando Não, 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 não É porque está aí perto, mas pode ser